Música Câmara Econômica, Legislativo Municipal aparece entre os mais econômicos do estado de São Paulo Temporais na RMC, Defesa Civil emite alerta de chuvas fortes para os próximos dias Tráfico de drogas, segundo passageiro é preso em Viracopos transportando super maconha Esses e outros acontecimentos você acompanha a seguir no Jornal de Hoje Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável E por isso a Oc cresce melhor a cada dia Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba Novo pronto atendimento a Oc Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol A edição de hoje começa falando sobre os excelentes números da Câmara de Vereadores em relação aos gastos públicos A Câmara Municipal de Indaiatuba é a segunda mais econômica de São Paulo Entre os municípios com população entre 200 e 300 mil habitantes Segundo informações do Tribunal de Contas do Estado Os dados se referem ao período entre setembro de 2022 e agosto de 2023 E foram divulgados recentemente pelo TCE O gasto per capita da Câmara era de R$ 76,33 Inferior a outras 15 cidades paulistas nesta faixa populacional Na região metropolitana de Campinas, Indaiatuba lidera e continua sendo a mais econômica entre os municípios maiores No comparativo com as 20 cidades, fica atrás apenas de Pedreira, que tem 48 mil habitantes E Arthur Nogueira, com 55 mil A transparência dos atos públicos também recebeu atenção em 2023 Com reconhecimento obtido por meio do selo de ouro de transparência Concedido após a avaliação do Tribunal de Contas do Estado Há chances temporais em Indaiatuba e região de acordo com a Defesa Civil de São Paulo A passagem de uma frente fria deve trazer chuva volumosa para a região entre esta sexta e o domingo A Defesa Civil do Estado emitiu um informativo em que projeta acumulados de até 150 milímetros pelos próximos dias A possibilidade de rajadas de vento acima de 70 quilômetros por hora e queda de granizo O Boletim da Defesa Civil alerta justamente com esse período do final de semana Com atenção às áreas mais vulneráveis com riscos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes, entre outros Em Indaiatuba será beneficiada com a liberação de 1.500 cartas e crédito imobiliário Destinado às famílias de baixa renda da cidade Foram anunciadas nesta terça-feira 12 mil novas unidades cadastradas no programa Casa Paulista Contemplando diversas cidades da nossa região A novidade foi divulgada pelo governador Tarciso de Freitas no Palácio dos Bandeirantes Indaiatuba será beneficiada com a liberação de 1.500 cartas de crédito imobiliário Destinadas às famílias de baixa renda de nossa cidade O programa Casa Paulista promove oportunidades de moradia digna Através de subsídios concedidos às famílias que têm renda mensal de 1 a 3 salários mínimos Para facilitar a compra de seu imóvel próprio O segundo bloco do Jornal TV Sol tem mais notícias Vamos fazer um rápido intervalo e logo estaremos de volta Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente Garantindo um futuro mais sustentável e humano é o papel da Corpus Há 35 anos cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta Para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações Que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança Tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos Nos preocupamos com cada passo que ele dá Da coleta ao transporte, sua valorização e destinação Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável Para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas ARJ Multinegócios, a sua lan house para serviços digitais e muito mais Está precisando de liberação do FGTS, linha de crédito para aposentado e pensionistas do INSS ou da Prefeitura de Netuba? Então venham conhecer a ARJ Multinegócios que fica na rua Cristina Bonsubi Amistal, dentro do número 299 na Vila Blisola Para serviços digitais, ligue 19 994747215 E para liberação do crédito, ligue 11 972217292 ARJ Multinegócios, fazendo seus serviços sem complicações Estamos de volta com o Jornal da TV Sol Agora, no Giro de Notícias, fique por dentro de alguns assuntos sobre a nossa região que podem ser do seu interesse A Polícia Federal encontrou nove quilos de skank Droga conhecida como super maconha Com um passageiro que desembarcava no início da noite desta quinta-feira No aeroporto internacional de Viracopos O homem, um brasileiro de 37 anos, vinha de Manaus E estava com a droga acondicionada em cintas amarradas ao corpo e dentro da bagagem de mão Ele foi preso em flagrante e pode ficar detido por mais de 15 anos O skank foi localizado durante fiscalização de rotina da Polícia Federal e da Receita No terminal de passageiros e bagagens do aeroporto Segundo a Polícia Federal, o destino da viagem do passageiro e da droga era a cidade de Campinas Foi a segunda prisão por tráfico em Viracopos nesta quinta Como já noticiado aqui no Jornal da TV Sol Na madrugada, um homem de 25 anos foi preso em flagrante com 3,7 quilos de skank O passageiro também estava em um voo de Manaus e levava as drogas amarradas ao corpo A polícia investiga se há ligações entre os casos A partir do próximo mês, os 94 deputados estaduais da Assembleia Legislativa de São Paulo Receberão um novo aumento salarial O terceiro em pouco mais de um ano O pagamento que atualmente é de R$ 31,2 mil Passará a ser de R$ 33 mil a partir do mês de fevereiro O reajuste foi definido em dezembro de 2022 Quando os deputados da Alesp aprovaram, a toque de caixa, um aumento de 37,3% nos próprios salários O Detran SP divulgou o calendário anual de licenciamento de veículos referentes a 2024 O cronograma tem início no 1º de julho Que vai até dezembro E as datas variam de acordo com o final da placa do carro Já os veículos de carga, caminhões e tratores Cumprem o prazo diferenciado de setembro a dezembro A taxa de licenciamento anual será de R$ 160,22 em 2024 Para realizar o licenciamento, o responsável pelo veículo deve informar o número do RENAVAN E pagar a taxa via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico do banco Após o pagamento, o motorista deve imprimir ou fazer o download do documento atualizado Caso o motorista deixe de licenciar dentro do prazo correspondente Deverá enfrentar diversos transtornos Desde multa, pontos na carteira e remoção do veículo O Jornal da TV Sol faz mais uma pausa Mas na sequência traremos mais notícias Se você está procurando mármore, conheça o catálogo da Essencial Aqui você encontra peças para bancadas de cozinha, pisos, paredes e decoração Na Essencial você vai conhecer tudo o que precisa saber sobre mármore O tratamento e manutenção adequados para preservar sua beleza e durabilidade Ligue agora ou envie uma mensagem para o número 19 997190470 E peça um orçamento Essencial desde 1999 no ramo da mármore E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Algumas vagas são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência É necessário levar documento com foto, currículo e carteira de trabalho O pátio Indaiatuba está localizado no centro da rua 24 de maio, número 1670, onde ficava a antiga rodoviária O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 15 para as 4 da tarde E o telefone para contato é o 19 3816 9252 Buscando produtos frescos? Fique por dentro das feiras livres que acontecem neste final de semana Duas feiras livres aguardam a população neste final de semana em dois diferentes bairros de Indaiatuba No sábado, entre as 6 da manhã e o meio-dia, no Jardim Morada do Sol, rola a feira na rua Francisco de Paula Cabral Vasconcelos E no domingo, na Praça Dom Pedro II, no centro, também entre as 6 da manhã e o meio-dia Os feirantes estarão com as barracas montadas e vendendo legumes, verduras e frutas E outros produtos fresquinhos vindos diretamente dos produtores O caminhão Cata Bagulho passará pelo Jardim Morada do Sol Na região entre as ruas Custódio Cândido Carneiro, Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé e Rua Martinho Lutero De acordo com o calendário da Prefeitura, as retiradas acontecem na próxima segunda-feira, dia 22 de janeiro A partir das 7 horas da manhã A Operação Cata Bagulho faz a remoção de pneus, móveis, madeiras e outros objetos velhos deixados nas calçadas dos imóveis Novamente, ninguém conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas na Mega Sena E o prêmio principal acumulou chegando ao valor de 31 milhões de reais Os seis números foram 3, 7, 32, 34, 42 e 54 47 apostas acertaram a Quina e vão receber cada uma pouco mais de 52 mil reais Já outros 3.870 apostadores tiveram quatro acertos e receberão quase 910 reais cada um Como o prêmio acumulou, o próximo sorteio que acontece já neste sábado, às 8 da noite, pode pagar um prêmio de 31 milhões de reais Veja a seguir no Jornal da TV Sol os eventos deste fim de semana e também a previsão do tempo para Indaiatuba Voltamos no Instante Autoescola Silva A autoescola com o melhor atendimento e serviços da cidade Venha tirar o sua CNH com os melhores profissionais da cidade Trabalhamos com o CNH Carro e Moto Adição de carro e moto na sua carteira E reabilitação do CNH Também trabalhamos com surdos A autoescola Silva fica na Avenida Presidente Vargas, no número 192, na Viva Vitória Em frente à antiga rodoviária do Ponto Cidadão Ligue agora e agende uma visita pelos números 19-3934-2700 Ou pelo WhatsApp 19-9-7149-7622 Autoescola Silva, está direção para o seu sonho Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni Presidente do Consórcio Consimares Consórcio da região metropolitana de Campinas Que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos Que vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população O Consimares convida você a fazer a sua parte Com essa atitude simples no seu dia a dia Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje Veja três diferentes opções de eventos para participar neste final de semana Entre esta sexta-feira e o domingo, acontece o evento Federados Motofest no Espaço Viber Além dos expositores, área de camping, café da manhã e praça de alimentação O festival contará com bandas de rock ao vivo ao longo dos três dias O evento é uma comemoração aos 23 anos do Clube Federados A entrada é franca Tem evento na Associação 16 de Janeiro neste sábado A dupla Christian e Juan se apresentam a partir das oito da noite Para outras informações e reserva de mesas, o telefone é A Associação 16 de Janeiro fica na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, número 585 A partir das dez e meia da noite deste sábado A dupla Juan e Reno, junto com Carlos Popovic, sobem ao palco no Clube Sol Sol E animam mais uma noite do forró Os convites podem ser adquiridos pelo telefone 19 99748 2829 O Clube Sol Sol está localizado na rua Ataíde Putinelli, número 30, Jardim Flórida Acompanhe com mais detalhes a previsão do tempo para Indaiatuba ao longo deste final de semana Pelos próximos dias, o calorão dá uma trégua em Indaiatuba E as temperaturas, pela primeira vez em muitos dias, devem ficar abaixo dos 30 graus Entre este sábado e a segunda-feira, a temperatura máxima deve atingir os 29 graus Enquanto a mínima fica na média dos 22 O acumulado de chuvas para os próximos dias deve chegar a 64 milímetros Os dias serão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento E este foi o Jornal da TV Sol de hoje Agradecemos a sua audiência Se não quiser perder nenhum dos nossos conteúdos Siga-nos nas redes sociais no endereço TVSol48 No Facebook, Instagram e Youtube Te espero na próxima semana com as últimas notícias Fique agora com a nossa programação TVSol48, desde 1996 Com você Educom 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 Legenda por Sônia Ruberti